Aqui, ó. Caixinha. Bonitinha, embalagenzinha. Tanta caixa que eu tô tendo ultimamente, gente. Ave Maria. Aí, vamos ver aqui. Opa, aqui tá muito alto. Ó. Aí, é o papel do... Gente, vocês já sabem que eu gosto de ter a pele boa. Não é o que tá acontecendo no momento que eu estou com problemas hormonais. Isso aqui é hormônio, não adianta. Eu tomo todos os tipos de vitaminas possíveis. Eu tomo por dia mais de sete vitaminas, tá? Então, assim. Só que assim, vocês sabem que eu corro atrás pra melhorar. Eu faço receita caseira, tem aí no meu canal, inclusive, um vídeo de um creme caseiro que é muito bom. Só que quando eu estou nesse estágio, tem que ser um produto mais pesado. Por isso que eu resolvi comprar esse produto da... Vou ler de novo, né? Eu acho muito bonito o nome. Beauty Boys. É, Beauty Boys, né? É, Beauty Boots, né? Fala, Giovana Alto. Barbioli. Barbioli, gente. Barbioli. É, eu esqueço. Enfim. Mas ele me prometeu coisas boas. Então, assim. Eu vou mostrar aqui pra vocês que eu comprei os três produtos. Ó, o kit, né? É um kit dos três produtos. Aqui, ó. Caixinha. Bonitinha, embalagenzinha. Tanta caixa que eu tô tendo ultimamente, gente. Caixada, Maria. Aí, vamos ver aqui. Opa, aqui tá muito alto. Ó. Aí, meu papel bolho aqui, ó. Ó. Sai. Vamos ver se me ajuda, né? Diz que é muito bom. Estudei bastante sobre. Tá? Então, aqui tem o anti... Eu tô precisando muito desse. Inclusive, o meu anti-sinais, que usa-se muito à noite, gente. Anti-idade, anti-sinais. O meu acabou. E como eu tinha comprado esse, ele chegou. Eu tava esperando abrir aqui em vídeo pra vocês. Então, eu preciso usar o urgente, né? Ó. O principal produto deles é esse aqui, o gel clareador, vitamina C, antioxidante, clareador de manchas, contém extrato de acerola. Que é esse aqui, é o que eles anunciam sempre aí pelo, né? Pelo Instagram, enfim, ó. Olha que bonita a embalagem. E ela é de 100 gramas, ó. Esse, gente, é aquele que diz que você pode passar nas manchinhas. Pode ser mancha do corpo também. E pode sair no sol, entendeu? Ele vem com protetor solar. Então, pelas resenhas que eu vi, pode sim sair no sol. Pode passar tranquilo, sem medo da pele ficar manchada. Esse aqui é o produto deles, é o carro-chefe, né? É de gel clareador, vitamina C. Possui fórmula, o extrato, na sua fórmula, a vitamina C. O extrato de acerola, promovendo, então, uma poderosa ação antioxidante, regeneradora, hidratante e clareadora. Além de realçar visivelmente a luminosidade da pele. Deixando-a hidratada, macia, revigorada e uniformizada. Então, aqui, aplicar na área desejada, desde os circulares, total do produto. Podendo usar diariamente em qualquer área do corpo. Claro que ele não diz, não tem restrição de quando você vai usar. Você pode acordar, lavar o rosto, fazer sua skincare. E pode estar usando ele normalmente. Se você quiser colocar o seu filtro solar por cima, tudo bem. Se não, pode ser esse mesmo, tá? Aí, junto, né? Veio também, todos com 100 gramas. Gente, eu pensei até que usou que esses outros dois é um brinde. Eu pensei que eles fossem vir 50 gramas ou 30. Aí, eu vou ter aqui o gelzinho esfoliante. Esse gel tava louca pra chegar também. Porque ele esfolia a pele, ele esfolia delicadamente, né? E ele vai renovando aí o colágeno. Diz que ele contém extrato gliconóico de pêssego. Ó, vindo aqui. Também dá pra bastante tempo. Gelzinho esfoliante. Você não pode esfoliar a pele todo dia, né? Acho que duas vezes por semana ou uma, dependendo. Se tiver alguma ferida, alguma coisa, não pode. Tá esfoliando toda hora, tá? Esfolia com mel. Com mel. E um pouquinho de fubá é melhor. Esse tipo de produto é quando não tem nenhuma ferida viva. Viva que eu falo espinha aberta. Que aí vai fazer mal. Aí diz, o gel esfoliante de pêssego possui em sua fórmula extrato glicólico, nossa, de pêssego, rito e rico em vitamina A e C. Sendo para a pele, poderoso antioxidante, contém colágeno, glucon, umectante, extremamente eficaz, que impede ressecamento da pele. Eu, por exemplo, tenho a pele oleosa, mas a minha pele, por ser oleosa, ela também fica ressecada. Por exemplo, agora, eu lavei, não passei nada e ela está, você pega, ela está ressecada. Que eu vou usar esse pra vocês verem, tá? Então, esse é o esfoliante de pêssego. Gente, tudo que eu uso, eu falo se é bom ou não, tá? Se eu não falo aqui, eu falo em algum momento, vocês veem pela minha pele. Aí, esse aqui também que eu gostei muito, gel anti-sinais. Pra quem já tem pele madura após 30 anos, 35 anos, é aconselhável usar tudo que é anti-sinais, seja pras mãos ou seja pro rosto. Aí diz, preenchedor de sucos e rugas. Restaura a firmeza da pele, estabelece hidratação natural, antidade, tá vendo? É o caso da minha pele, às vezes eu passo maquiagem e ela fica meio assim, não sei como fica, craquelado mesmo, fazendo todo o procedimento. Então, isso aqui regenera. Aí nós vamos ler o que tá escrito aqui atrás. O gel anti-sinais com ativos especiais anti-envelhecimento, que juntamente com ácido hialurônico, vitaminas, auxilia no combate à ação dos radicais livres. Que é radicais livres que a gente sai no sol sem proteção e a pele toma enxurrada de calor, entendeu? Aí, ó, auxilia na barreira hidrata, 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 hídrica da pele, nutrindo, nutrindo, hidratando, também minimizando as linhas de expressões, ganhando, garantindo, ganhando e garantindo uma pele rejuvenescida e perfeito dia após dia. Esconselha-se a aplicar após a limpeza e a tonificação, tá? Aqui não tá dizendo qual é o horário, tá? Mas como ela é um anti-sinais, deixa eu ver. Tan, tan, tan. Aqui não diz. Mas provavelmente ele possa ser usado de manhã e de noite, tá? Ou à noite mesmo, porque à noite, quando a gente usa esse gel anti-sinais à noite, é a melhor coisa que tem, gente. Ele também é igual aos outros, ó. Vendo, ó, anti-sinais. Tudo com 100 gramas, quer dizer, vai dar um tempão. Então, esse aqui é um gel anti-sinais, é um creme que eu posso usar à noitinha, antes de dormir, é muito bom. Apesar que eu já tenho um outro, mas também posso usar ele. Tem aqui o clareador, que é o princípio ativo dele é clarear as manchas, pode ser mancha até da pele. Pele normal, não do rosto. E aqui tem o esfoliante de pêssego, ó. Esfoliante. O gel anti-sinais e o vitamina C clareadora, que esse aqui é o top deles, entendeu? Então, aqui, o que a gente faz? Por exemplo, eu tenho uma marquinha aqui que eu vou passar e vou depois mostrar pra vocês. Aqui, ó. Ó, tá dando pra ver aí? Aqui, ó. Aqui foi o Ute que mordeu. Quando eu não deixei ele sair, ele me fez isso aqui, ó. Tá vendo? Aí eu vou mostrar pra vocês, né? Aí, o que que eu faço? Vou usar esses daqui, vou colocar tudo no lugar, no calcetinho. Esse eu vou usar agora, inclusive, com o rostamento. Vou mostrar pra vocês como é que tá aqui a bagunça, ó. Olha isso. Aqui, ó. Tô fazendo tudo aqui, ó, tá vendo? Tem os pêsseis, as gachinhas que chegam, ó. E eu gosto de mostrar abrindo mesmo. E provavelmente ele deve ser muito bom, sim. E eu tenho certeza que vai dar certo. Aí, eu vou guardar aqui nas caixinhas. Aqui, ó. Gel anti-sinais, que é aquele lá. Que é a antidade, né? O esfoliante. Eu não vou esfoliar a pele no momento. Eu já lavei com sabonete apropriado pra pele, tá? Deixei ela livre, só pra vocês verem. E agora, eu vou passar esse. Vamos ver como é. Ó. Vou mostrar pra vocês se tem cheiro bom. Deixa eu ver aqui, ó. Vem lacrado, mas mesmo assim, gente, com esse lacre, ó. Dá pra sentir o cheiro. Gente, minha pele tá tão ruim ultimamente. Vou falar pra vocês. A pele, ela reflete nas unhas. Olha minhas unhas como estão. Vocês que me acompanham no canal, no Instagram. Olha o tamanho. Quebraram todas, bem na quina. Bem aqui na quininha. Assim, foram quebrando, ó. E agora, a luta pra arrumar de novo. Ó. Vamos passar aqui. Aí, eu tenho um gelzinho, ó. Olha. Ó, gente, ó. Vendo aqui, passar assim, ó. Aí, você pega esse tantinho aqui. Ó. E passa assim. É um creme, é um gel mesmo. Só que aqui eu tô pondo direto da tampa, né? Burra. Tá errado, ó. Tem que fazer assim. Pra ele vir contadinho, ó. Ó. Agora sim. Aí, vamos passar aqui. Assim, ó. Esse aqui eu tô usando durante o dia, que eu tô gravando aqui com vocês. E eu coloquei bastante, porque a minha pele... Mesmo sendo oleosa, ela resseca também, tá? Então, a pele oleosa, ela precisa também de muita água pra hidratar e creme pra hidratar também, tá? Engana-se que pensa que pele oleosa não precisa disso. Aí, ó. Um pouquinho que saiu aqui, eu vou passar na mão. Aqui, ó. Aqui. E aí, todo dia que eu passar aqui, eu vou passar na mão. Gente, é muito importante fazer isso aqui, ó. Ó. De baixo pra cima. De baixo, ó. Nesses movimentos, ó. Aí, você vem aqui. Aqui, ó. Com esses dois dedinhos aqui, ó. Vendo aqui. Ó. Sempre puxando nessa direção. Tudo que você for passar. Gel, hidratante. Tudo. Ó. Gente, ele já... Ele já entrou na pele, viu? Pronto. Ó. Eu já sinto a pele respirando melhor. E não é por causa das propagandas das influências. É que eu fui ler sobre esse produto. E disse que o cheiro é gostoso. E dizem, segundo eles, que realmente esse produto é muito gostoso de usar. É bom. E tem bom resultado. E, gente. R$ 189. Vocês podem ver aí. R$ 189. Um desse. Que é o que eu passei no rosto. Eu paguei, gente. R$ 99. Num kit. Com esses três produtos aqui, ó. R$ 99. Ou seja, R$ 100 nesses três. Deixa eu ver aqui. Eu vou pôr óculos. Deixa eu ver se tem uma... Essa notinha. Que tá aqui atrás. Vai especificar certinho. Pera aí. Porque assim, né, gente. A gente tem que cuidar de pele madura de outra forma. Não adianta cuidar de pele madura como se você tivesse 20 anos. Você vai gastar dinheiro. Vai gastar tempo. E vai te passar raiva, né? Eu já passei raiva. Nos produtos aí do povo. Mas, ó. Aqui tá tudo rasgado. Pera aí. Eu tenho que tentar abrir, né? Deixa eu ver se eu acho o preço. Deixa eu ver. Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Entrega. Ó, gente. Vou mostrar aqui pra vocês. Pera que não tem a caneta pra fazer um círculo. Deixa eu ver que eu vou pegar aqui uma canetinha. Pera aí. Olha a canetinha da Giovana. Vou mostrar pra vocês exatos o que eu paguei. Ó. Aqui. Eu vou até fazer assim, ó. Ó, vamos lá. Vamos pra descrição. A descrição dele diz o seguinte, ó. Tan, tan. Ó. A descrição dele diz gel anti-sinais, gel esfoliante e vitamina clareadora. Tá vendo aqui? Quando vocês veem essa promoção, vocês podem comprar que ela chega direitinho, tá bom? Pode ficar tranquilo. Chegou pra mim super rápido. É que eu demorei a abrir porque eu tinha ainda produto pra usar, ó. Aqui, vim especificando o gel, o anti-sinais e o clareador, ó. Tá vendo aqui? Aqui na compra, eu vou mostrar pra vocês. Quando você, quando eu fechei minha compra, deu isso aqui, ó. Embaixo, 123, tá vendo, ó? 123,78. Quando ele fechou a minha compra, ele cobrou isso aqui, ó. 99 reais. Eu falei 99 e 99. Não, foi só 99 reais, tá vendo, ó. Ó. Não sei se dá pra ver. Aqui, ó. Deixa eu aproximar melhor. Acho que vai dar aqui, ó. Deixa eu virar pra vocês, peraí. Ó, produtos que eu comprei. Gel anti-sinais, gel esfoliante, hidratante de pêssego e vitamina C gel clareadora, tá vendo? Esses foram os produtos. A organização do meu pedido deu assim, ó. Essa flechinha aqui, ó, tá vendo? Tá 123,78. Total da nota. O valor que eu paguei dos produtos, dos três, do kit, ó. 99 reais. Viu aí? Produtos. Detalhe, todos com 100 gramas, tá vendo? De creme. O que eu usei agora foi esse da ponta, que você pode usar aí pro sol. Não tem problema em relação ao sol. Esse primeiro aqui, azul, gel anti-sinais, ele é muito importante de usar à noite. O uso dele feito à noite, antes de dormir, é maravilhoso. Pode usar também depois que você usa esse de manhã. E esse do meio é um esfoliante, que você pode esfoliar a sua pele de uma a duas vezes por semana. Então, é isso, gente. Gente, ó, já comecei a usar meu hoje, agora. Tô sentindo já, minha pele não está repuxando, eu tava sentindo ela repuxando. Provavelmente, eu faço outro vídeo de maquiagem agora, já vou aproveitar esse gelzinho que tá aqui. E o que vai clareando aqui, eu vou mostrar pra vocês. O antes e o depois, tá bom? Então, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida que vocês têm em relação à compra que eu fiz, como eu encontrei esse valor, nessa promoção, coloca aí nos comentários e eu respondo pra vocês. E aí Obrigado.